Olá, você vai ver nessa edição. Prefeituras tem contas de governo apreciadas pelo pleno. Contas de dois fundos de previdência são julgadas regulares. TCE revisa parecer prévio envolvendo a Prefeitura de Pontal do Araguaia. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas de gestão do Mato Grosso Previdência e do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Sorriso foram julgadas regulares pelos conselheiros do TCE. Mais detalhes na reportagem a seguir. Os balanços de gestão do Mato Grosso Previdência e do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Sorriso estiveram sob a relatoria do conselheiro Walter Albano e foram julgados regulares. No caso do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Sorriso, durante o exercício de 2019 das irregularidades encontradas, uma foi afastada pelo conselheiro relator. Ao examinar as irregularidades apontadas, entendo ser tecnicamente adequado e justo afastar a irregularidade diante da comprovação pela defesa de que foram regularizados os pedidos de compensação financeira com o regime geral de previdência. Por outro lado, entendo pela manutenção da número 2, eis que não constavam na base cadastral os dados fidedignos dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes dos sujeitos vinculados ao regime. Entendo ainda pela manutenção da irregularidade 3, uma vez que os bens móveis e imóveis do previso foram utilizados como ativos garantidores sem observância dos critérios ou aos critérios estabelecidos nos normativos do Ministério da Previdência Social. No contexto geral, o conselheiro relator entendeu que as irregularidades não foram capazes de influenciar negativamente o mérito das referidas contas e, por isso, votou pela regularidade desse balanço com recomendações. Corrobora ainda, para regularidade das contas, o fato de que os investimentos do RPPS em 2019 apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial, sendo que não restou verificada a exposição temerária nas aplicações financeiras daquele instituto. Mesmo entendimento quando da análise do balanço do Mato Grosso Previdência, referente ao exercício de 2018, voto que também contou com recomendações e determinações à atual gestão do MITPREV, inclusive em relação à divergência de valores. Se refere à omissão e divergência de valores no ativo garantidor do plano previdenciário, entendo que, embora materializada, não causou danos efetivos ao plano previdenciário, motivo pelo qual fiz determinações e recomendações conforme consta também do voto integral. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou balanços de governo de duas prefeituras, processos referentes ao exercício de 2019. Veja. As contas de governo de 2019 das prefeituras de Denise e Jangada receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. No caso do executivo de Denise, o conselheiro relator Domingos Neto destacou o desempenho fiscal do município frente ao registro, por exemplo, de economia orçamentária, uma vez que as despesas realizadas foram inferiores às autorizadas. Quanto às irregularidades encontradas, o conselheiro relator fez recomendações e reconheceu a tendência do município retomar, por exemplo, o cumprimento do limite legal dos gastos com o pessoal diante do histórico apresentado. Estou me restringindo a recomendar ao Poder Legislativo de Denise que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção das providências elencadas nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a recondução do índice desses gastos ao patamar legal. De qualquer maneira, é prudente analisar que o município, após atingir o patamar de 66% no exercício de 2017, obteve a redução do índice em 2018 para 57,26%, alcançando o percentual desses 55,70% em 2019. Fato esse que retrata uma tendência de retorno à situação legal da despesa com o pessoal. Já o relator do Balanço da Prefeitura de Jangada, o conselheiro José Carlos Novelli, apontou que o Executivo Municipal apresentou bons resultados, como os investimentos em saúde e educação, com 31,38% e 31,58% respectivamente, acima dos mínimos constitucionais exigidos. Em relação à irregularidade ligada aos gastos com o pessoal, o conselheiro relator esclareceu que com a exclusão de despesas, de acordo com os argumentos e documentos apresentados pela defesa, o percentual passou a seguir a legislação. Concluo no sentido de que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo totalizou R$ 11.076.350,89, o que corresponde a 52,63% da receita corrente líquida. Portanto, as despesas com o pessoal do município de Jangada passou a apresentar os valores viabilizados no quadro adiante, que façam questão só de dar destaque ao que foi gasto pelo Executivo. O caso seria valor gasto de R$ 11.076.350,89, o percentual da receita corrente líquida é 52,63%, o limite legal é 54%, então conta-se regular. O conselheiro relator votou então pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com recomendações. O TCE julgou parcialmente procedente um pedido de revisão de parecer prévio envolvendo a Prefeitura de Pontal do Araguaia. Entenda o porquê dessa decisão na reportagem a seguir. O requerimento de revisão de parecer prévio foi solicitado pelo ex-prefeito de Pontal do Araguaia buscando a reanálise do parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2018, uma vez que, segundo ele, houve erro material e, por isso, seria necessária a correção das irregularidades apontadas pelo TCE à época. O relator desse processo, o conselheiro Walter Albano, constatou o alegado erro de cálculo em gastos com o pessoal. Ao se excluir do respectivo cálculo os custos com a contratação de cooperativa prestadora de serviços complementares na rede básica de saúde daquele município, não se tratando de terceirização ilícita, tem-se que as despesas com o pessoal do Poder Executivo passam de R$ 55,18 para R$ 53,83 a receita da corrente líquida, estando abaixo do limite máximo fixado na legislação vigente. O conselheiro relator, no entanto, não acolheu os demais argumentos e manteve as irregularidades restantes, mas que, por si só, não seriam capazes de macular as referidas contas de governo. Não comprometer os atos de governo essenciais ao alcance dos limites percentuais condicionais legais e ao equilíbrio das contas públicas, tendo, inclusive, o município apresentado superávit orçamentar e financeiro. Dessa forma, o conselheiro relator votou pela procedência parcial desse requerimento de revisão, revogando o parecer anterior e emitindo o parecer prévio favorável a aprovação das contas de governo de 2018 da Prefeitura de Pontal do Araguaia. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!